Bom dia pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos no meu canal, gente! Hoje eu vou falar um pouquinho aqui da minha feirinha Feira que está acontecendo aqui em Belo Vale, Minas Gerais Dia 1º e dia 2, sexta e sábado Vou mostrar muitas flores aqui de lei, né? Esse local aqui que é especial pra mim, gente Quando eu iniciei com as plantas, eu ficava aqui nesse passeio vendendo orquídeas Minha Kombi ficava parada No lugar que essa aqui está E eu ficava aqui vendendo minhas flores, né? Claro que com autorização aqui do meu amigo Dico Quero fazer um agradecimento a ele aqui Que cedeu esse espaço aqui no estacionamento Pra que a gente possa estar fazendo o evento Com autorização também da prefeitura, viu gente? Muitas pessoas têm dúvidas sobre a floração das orquídeas Se elas, na mesma espécie ali Dão cores variadas, cores diferentes Eu vou falar um pouquinho no decorrer do vídeo E antes disso, quero mostrar aqui as flores Fazer um convite a todos que é da região aqui Belo Vale Moeda Congonhas E região geral Vem aqui nos visitar Estamos até as 17 horas Amanhã de 9 Às 17 horas Com essas beldades que vocês estão vendo aqui Então vamos lá Vamos começar aqui com a simbide, gente Que está com a flor bem legal também Olha aí Cores diferentes As borboletas, as falenopses Essa cor é uma cor muito especial Vejam aí Aqui, gente, temos essa pintalgada As rosas Pink Essa deu uma flor bem grande Bem grande mesmo Essas falenopses estão magníficas mesmo Vegetais perfeitos Detalhe, gente Essas plantas Tanto a rosa bebê Como a pink Ela está rubra Na parte inversa Aqui da sua folha Isso a faz ficar bem bonita Essa laranja aqui Ela deu uma Ela ficou um pouco turva Diferente da outra Está vendo? É por conta das hibridações Essas plantas são híbridas Então isso pode acontecer É uma mutação E umas podem vir mais escuras Como esta aqui Outra pintalgada Bonitinha Amarelinhas Com o labelo Um amarelo mais escuro Porque esse amarelo aqui É bem clarinho Aqui a laranja Com o labelo lilás E é isso Esta é a variedade Das nossas falenopses Tem outras falenopses De flores mini Aqui Desse outro lado Então para quem quer Deixar a sua coleção Bem bacana Aqui nós temos Muita variedade Viu gente? Olha como está a feirinha De forma simples Gente Mas funciona Tá? Foi assim que eu iniciei Aqui Em vários locais Em Minas Gerais Brasil afora Então a gente Dá sequência Aqui nesse trabalho Com autorização Do Dico Aqui Que é o dono Do supermercado São Geraldo Estamos aqui ao lado Do supermercado São Geraldo Gente Do Dico Que Autorizou aqui Para a gente Então estamos No estacionamento De nove até As dezessete horas Hoje e amanhã Então vamos continuar Aqui com a Simbidios Vejam aí Essa amarela Está no botão Temos adubos Também Viu gente Temos substratos Musgos Musgos Olha esse tipo De epidêndro Que legal Maravilhoso Né? Tanto é diferente A flor dela É bem maior Que as Que a gente Já conhece Aí Que o epidêndro Tem uma florzinha Pequenininha Agora Catatantes Ocídios Essa é o Cídio Lemont As catatantes Calantes Wilsonara Gente Ó Muito legal Tem um Odontocídio Aqui Ela cheira Cereja Bem bonitinha Também Aqui a sua Antera Tem um biquinho Parece ali Até um bichinho Bem interessante A floração Dessa planta Comanaras Mais um Cídio Essa aqui Tem um labelo Grande Comanara My Dog Exala Um cheiro Maravilhoso Odontoglossums Então Pessoal De Belo Vale Região Não perca A oportunidade Gente Tem mais De Acho que Deve ter uns Dois anos Que eu não venho Aqui Então Sempre que a gente Vem Fica aqui No estacionamento Do supermercado São Geraldo Do Dico Ele que dá Essa força Pra gente Aí Pra que a gente Possa Tá fazendo Nosso trabalho Aqui Vendendo As plantas Pra vocês Que amam Trazendo aí Variedades Plantas raras Tem muitas Espécies ali No caminhão Também Aqui tem A denfal Mais Comanaras Essa aqui Gente Tá entorcerado Ao chegar ao par É um sídio Amor perfeito Olha que bonitinha Aquela Tem aqui Uma brácia Mystic Maison Ela é bem bonitinha E tem Essa outra Brácia Aqui Gente Ó Com a tonalidade Bem clara Que vem ali Da mesma Do mesmo Cruzamento Né Então Hoje em dia Existem Muitos Híbridos E cada vez O homem Vai fazendo Mais e mais Cruzamentos Sempre na intenção De buscar Novas espécies Né gente Detalhe Nesse vídeo Eu quero mostrar Pra vocês Também aqui Uma Faius Faria gata Gente Vocês vão acreditar Muito legal Muito diferente E eu vou deixar Para o finalzinho O simbídio De mesa É Esse Oncídio Aqui Gente É o Oncídio Vulcano Esse aqui é uma espécie De chocolate Que tem uma flor Bem diferente Escura Olha aí Falenopsis Pink Tá linda Perfeita Perfeita Essa daqui Já vem a floração Tá começando a abrir Muitas plantinhas De flores Pequenas Como dinêmia Como Minisher Minired Perdão Minired Aqui é a Cristata Viu Celógen Cristata Grapeti Gente Afrozinha Esse aqui Cheira uva Cheira uva Twinkler Essa fal Aqui Gente A falenopsis Cascata Catleia Jaguariona Gente Vejam aí O detalhe Do seu labelo Uma cor Com contraste Um desenho Bem diferenciado Aqui pastoral Muito grande Máxima Com cola Delta King Essa Delta King Aqui Tá começando a abrir E aqui Gente Temos As Durandon Guaxupé Já a gente Vai chegar Nessa planta Aqui Que eu quero Falar dela Um pouquinho Viu Pra vocês Que tem dúvidas Sobre floração Das orquídeas Em algumas coisas A gente vai tirar Algumas dúvidas As catleias Estão perfeitas Aqui É a surprise É a surprise white bee Muito cheirosa Mais catleias Os botões Surprise white bee Pessoal É um híbrido Tá Que vem aí De valquerianas Diversas espécies Tá Vários cruzamentos Vários cruzamentos Essa plantinha É híbrido De sofronites Ela tem uma flor Até uma flor pequena Mas muito chamativa Com a cor Muito forte Gente Agora Manda um alô Para o youtube Fala alguma coisa O que a senhora Quer falar Para o pessoal Para que todos Venham ver As orquídeas Tem várias espécies Várias Várias cores Todas diferentes Né E De Com preço Ótimo Isso aí Falou aí minha mãe Dona Sônia Ó As vandassas aí Já começam com essas cores A tuínca aí Que minha mãe Estava arrumando Dendrogens Olha Dendrogens Tem alguns no chão Aqui Pafilped Mudas gente Ó Mudas de 10 reais As mudas Estão muito boas Vejam Olha aí Umas estão grandes Outras menores Celária Xunqueana Orquídea negra Anosma Cerúlio Olha aí Stardust Dendrogens Pimentinha Gente Parece uma pimenta Mesmo Né Olha aí Esse aqui é o Dendrogens Nobile Nobile Com a cor rosada Pessoal Olha que coisa Ó Isso aqui é um cruzamento Viu Lamelata Versus Rincostilis Ó Ela lembra muito ali A lamelata pura Prevaleceu bastante Então vamos nas cores Ah deixa eu mostrar Deixa eu mostrar essa princesinha Aqui ó Olha aí gente A driadela Olha a floração dela Pequenininha E titinha Driadela zebrina Gente Eu tenho a driadela zebrina Eu tenho a aviceps É Tem uma outra espécie também Que o nome fugiu aqui Se eu lembrar eu falo Mas são plantas É Exploração micro né Driadela zebrina E vamos continuar Com as vandáceas aqui Que tem flores Imensas Olha só Focou agora Isso aqui É um híbrido aí Que vem das Mimi Palmer Muito cheirosa a planta As cores Das vandáceas Olha gente O tamanho desse Rinconstilis Alba Esse que está Com muitos Cachos aqui Tem esse aí Florido Outro aqui Saindo Atrás dele Você vira aqui Tem mais dois E aqui são duas mudas Tá gente Duas mudas Em um só Cachepô Floração Linda E cheirosa Aromática Para pegar o foco Melhor aqui Olha como essa planta Tá fantástica Deixa eu filmar aqui O detalhe Da floração dela Rinconstilis Esse que é Na variação Alba Tá Aqui na nossa Feirinha Em Belo Vale Minas Gerais Valquerianas Eu prometi Para vocês Mostrar Que a Faius É variegata Então vamos lá Olha aí gente É a primeira vez Que eu vejo Tá Uma variegata Essa espécie Olha aí a flor A folha dela As orquídeas Gente Que tem o vegetal Variegata Nós devemos Ter um pouco De cuidado Com elas Principalmente Se prevalecer Muito aqui Essa parte branca Tá Então elas vão precisar De um cuidado A mais Se tiver algum inseto Andando na sua orquídea Você trata De tirá-lo De bater ali Algum tipo de fungicida Defensivo Que eles acabam traindo ali Bactérias E também fungos Para as nossas plantas Então Sombreamento Devemos ter muito cuidado Essas plantas Não podem levar ali Muita luminosidade Tá Por conta ali De ser um pouco Mais sensível Por conta Do variegata E Ela tem duas mudas Gente Ó Essa muda Não deu variegata Tá vendo Nesse vaso Tem duas mudas Essa muda aqui Não deu variegata De lá deu E ela parece que Vem a floração Aqui já Ó Tá vendo Ó A floração dela aqui Ó Tá subindo O que já faz Variegata Gente Pra quem não sabe Pessoal Variegata É ausência De clorofila Ali No vegetal Da planta E isso faz Ela ter Essa parte branca Tá Então Lindinha Mas não é Difícil de cultivar Não Tá Isso não é Pra assustar Ninguém Que eu falei Aqui Que tem Cuidado a mais Não É porque Ela precisa É Um pouco Mais de cuidado Do que a outra Que é As normais Como essas Aqui por exemplo Que não deram Variegata Então Então agora Eu vou falar Gente Da mudança Aqui De cor Das catleias Aqui nós Temos uma Catleia Durandon Guaxupé Vocês podem ver Que essa aqui Está bem Rosinha Ó Tem um outro Vídeo Que eu mostro A floração Dessas orquídeas Vocês vão entender Essa aqui Está um pouco Escura E você Já vem Nessa outra Floração Aqui Você pode notar Que ela está Um pouco Mais clara E essa outra Aqui gente Ainda está Mais clara Ainda Deixa eu Pôr Ela próxima Da outra Aqui Para ficar Mais fácil E essa daqui Ela vem quase Que branca Está vendo Interessante Isso É como se fosse Ali gente É um adurecimento Da parte floral Dela Elas nascem Com uma tonalidade Mais clara E depois Vai escurecendo E pegando ali Uma tonalidade Original E tem certos casos Que umas Podem ficar Assim com cores Mais escuras Do que as outras Isso é normal Porque Elas são híbridas Gente Isso aqui Foi feito Pela mão do homem É Então Esses cruzamentos Feitos Feitos Essas hibridações Acontece Isso mesmo É normal Não é de se assustar Porque a planta Tem algum tipo De doença Não Tá E depois Nós vamos Falar também De algumas plantas Que já Vêm com Certas doenças Ali Por conta De algum problema Na hibridação Então Pode acontecer Também Então É como se fosse O amadurecimento Gente Elas vêm Clarinhas Depois Vão escurecendo É o amadurecimento Da flor No próximo vídeo Que eu for colocar Vocês vão ver A diferença Que eu coloquei Viu Na floração Dessas catleias Então Vamos encerrar O vídeo Aqui Quero fazer Um agradecimento Aqui mais uma vez Ao Dico Que nos cedeu Espaço Aqui A prefeitura Que liberou O Vará Agradecer A todos os clientes Todos os seguidores Aqueles que não são inscritos Aqui no canal Se inscreva Dê um like Compartilha E ajuda A gente A crescer Esse trabalho Aqui Gente Que é um trabalho Simples Mas que funciona Levando alegria Para todos Que amam As plantas As orquídeas O Erielson Não está nessa fira Ele está se preparando Para um outro evento Que vai acontecer Em Belo Horizonte Então Espero vocês No próximo vídeo Grande abraço